Na avenida, a folia se apresenta E ela sorria, indiferente a minha presença Ela dançando, invadiu meu peito escasso E a tarde se arrasta, acompanhando seu compasso E eu não vou pra lugar algum, sem saber o que esperar Quem der a espera fosse dela Se não tem o que fazer, pega algo pra beber Já não tem o que fazer, é melhor esperar E o que ela fala faz sentido Quando eu tiro o vestido e vem me perguntar Quanto vai sobrar? E o que ela fala faz sentido Quando eu tiro o vestido e pede pra esquecer Quando amanhecer Ela dançando, invadiu meu peito escasso E a tarde se arrasta, acompanhando seu compasso E eu não vou pra lugar algum, sem saber o que esperar Quem der a espera fosse dela Se não tem o que fazer, liga logo a TV Pega algo pra beber É melhor esperar E o que ela fala faz sentido Quando eu tiro o vestido e vem me perguntar Quanto vai sobrar Quanto vai sobrar E o que ela fala faz sentido Quando tira o vestido e vem me perguntar Quando tira o vestido e pede pra esquecer Quando amanhecer Quando amanhecer E o que ela fala faz sentido E o que ela fala faz sentido E o que ela fala faz sentido Obrigado.